Eu e meus amigos, vamos fazer uma super competição de desastres naturais. Funciona assim, cada um de nós tem cinco corações. E a gente vai gerar o dado pra ver que número vai cair. Que caiu um, mano! Eu tô com azar! Mas com isso, o meu personagem vai andar uma casa. E você caiu na casa do meteoro, Problins. E agora? E agora vai começar uma chuva de meteoros. E eu vou ter um minuto a partir de agora pra sobreviver. Meu Deus do céu, mano! Já tá chegando um monte de coisa. Tá, tá, tô desviando, tô desviando, tô desviando. Tá, mano, eu já sobrevivi por 20 segundos, velho. Não pode cair nenhum meteoro na minha cabeça, mas tá caindo muito, mano. Que isso, velho? É, e tem aranha na presidência. Ai, rapaz. É, rapaz, obrigado aí, meteoro. Me salvou, cara. Mas, mano, olha só pra isso, velho. É, ô, Problins, olha pra cima. Eu tô vendo atrás de mim, eu tô com dois corações. Ai, faltava 15 segundos e eu morri, mano, não. E agora, como vocês podem ver, eu fiquei todo quebrado e também perdi um coração. Eu só tenho quatro. Também não, hein, Problins. É melhor ser com calma, rapaz. Vocês tão me zoando, rapaz. Mas agora vai ser a vez do Mel. Você que vai tirar o dado. E, claro, o último a sobreviver sem perder todos os corações ganha toda a competição. Eu joguei o dado e... Eu tirei dois! Com isso, o Mel andou da casa inicial até a casa dois. Fique parado no próximo round. É... Que que é isso? É muito simples, Mel. Se você perceber nesse tabuleiro, tem algumas casas cinzas. Elas podem te dar coisas boas, como mil corações ou uma armadura extra. Mas elas também podem te dar coisas ruins, como você vai ter que ficar parado no próximo round. E a regra é o seguinte. Toda vez que você cai numa casa cinza, Mel, você pode girar o dado de novo. Pra ver qual o desastre que você vai ter que ficar parado. Ah, então tá bom. Eu vou girar o dado. E eu tirei cinco! E andando cinco casas, ele chega na chuva ácida. Então, aqui nesse round, Mel, você não vai poder se mexer. Vai ter que ficar nesse lugar. E pra considerar que você passou pelo desastre, você tem que sobreviver por um minuto. A chuva ácida vai começar. E, Mel, é... Eu não sei o que é impossível! É... Não adorou nada. Então, a questão é que ele tava parado, né? Se ele pudesse andar, ele pelo menos podia se esconder da chuva aqui, né? Sei lá. E é, Mel. A situação não tá fácil também não, hein? Ó, mas por que você assinou seu próprio gesso, hein? Eles tão se achando, né, Mel? Mas agora é a sua vez, Cadu. Tá, e caiu quatro. Então, Cadu, foi do início até a casa do é... O que que é isso aqui? Então, isso aqui é o apocalipse, Cadu. São todos os desastres juntos. Boa sorte. O quê? Boa sorte, Cadu. Pelo menos ele vai poder se mexer, né? Que isso? E já começou o apocalipse, Cadu. O tempo também começou. Tá em três segundos. Por que que tá com uma horda ali em cima? Pois é, rapaz. Porque eu falei. O apocalipse é a junção de todos. Então, já vai sair gê, já vai sair furacão. Vai sair do sono e vai sair tudo, rapaz. É melhor você correr. Já foi 15 segundos. Meu Deus do céu. Ah, por enquanto tá bem fraquinho, vai. Tá tranquilo, Cadu. Tá tranquilo. Até caiu o meteoro do céu, né? É, tá bem fraquinho. É, tem certeza, Cadu. Só foram 30 segundos. Meu Deus do céu, começou um vento maluco aqui junto, cara. Que doideira. Que isso, Cadu, foi pra onde? Cadu, onde é que você tá indo, rapaz? Eu tô muito longe. Eu quei na água, né? Ah, não. Eu tô vindo. Não é possível. Falta do aqui, se ele vai sobreviver. Ah, de novo, não. Ah, não na água, ele consegue se fugir. Ih, rá. Falta 100 segundos. 4, 3, 2, 3, 2, e parabéns, Cadu. Você conseguiu sobreviver por um minuto. Ainda bem que era só um minuto, só. Pois é. É, Cadu, parabéns, rapaz. Você continua com seus cinco corações. Mas agora é a vez do Zoom. Bom, e eu tirei cinco. E ele foi até casa, ganha uma armadura. E a armadura a gente já vai sortear, mas primeiro a gente tem que ver qual desastre você vai competir. Então vou rodar o dado de novo. E caiu... É, 1. É, você não andou muita casa, Zoom. Mas você caiu no tornado de fogo. Aqui dentro desse dispenser, Zoom, tem todas as armaduras do jogo. Aperta o botão pra ver qual que você vai ficar. É aleatório. Ah, então tá bom. É... E parabéns, você ganhou uma armadura completa de ferro. E com isso, já começou o tornado. E boa sorte, Zoom, é a 1 minuto. Cadê o Zoom? Tô voando aqui, mano. Ele já tá lá em cima, ele já tá lá em cima, rapaz. É, o ferro, o ferro, eu preciso cair no ferro, eu preciso cair no ferro. É, acho que não vai dar pra cair no ferro, não. Zoom, você tá bem aí, rapaz? Esse tornado tá potente, hein? Ele tá caindo, ele tá caindo. Ele caiu. E ele morreu, sobreviveu por 18 segundos. Essa armadura de ferro não serviu pra nada, Zoom, brincadeira. Eu caí de 30 blocos de altura. Agora é a minha vez, rapaz. E eu vou girar o dado de novo. E eu tirei o número 4. Tá, pelo visto, eu também vou ganhar uma armadura, mano. Gostei. Mas eu vou ter que girar de novo, né? E eu girei de novo. E caiu o número 5. E eu caí num desastre especial, mano. Agora eu vou ter que sobreviver a dois ao mesmo tempo. A Geyser e Meteoro. Os dois vão ocorrer simultaneamente. Primeiro, eu vou sortear a minha armadura. Ah, você pode tentar de novo. Eu acho justo. Não, eu acho super justo. É super justo. Olha o que eu vou tirar aqui, ó. Você conseguiu piorar a tua situação, rapaz. Boa sorte, Probloss. Brincadeira, hein? Pelo menos agora eu consigo respirar debaixo d'água dos Geysers lá que vão atirar em mim. E agora começou, rapaz. Eu tô bem, não. Eu tô bem, não. Tá, fica na água aqui. Eu tô de boa. Eu tô na água. Eu tô muito alto. Eu tenho que cair na água. Cadê a água? Tem água aqui. Cai na água. Cai na água. Tô vivasso, tô vivasso. Nossa, ele tá vivo. Eu não quero que esse Geyser me jogue no meteoro, não. Eu tenho que correr, tenho que correr, tenho que correr. Eu tô com água. Eu acho que o Geyser não vai ser tão efetivo. Ai! Tô me desdando. Eu não consigo me mexer, mano. A água tá me deixando preso. Nossa, eu tô de medo. Ai! Ai, eu morri. Não é possível. Esse meteoro é muito forte, mano. E agora a minha situação piorou ainda mais, mano. Além de ter três corações, agora eu tô numa situação complicada aqui. Que isso, velho? Não tá nada legal. O Cadu é o único que tá bem, mano. Mas você me aguarde, tá bom, Cadu? Porque agora é a vez do careca. Tá bom, eu joguei o dado e eu tirei... Dois! Acho que você caiu no pior desastre de todos, meu. Esse aqui é insobrevivível. Não, esse aqui é tranquilo, tranquilo. Esse aqui é uma supernova, meu. Tranquilo. Tá bom, você lhe acha, né? A partir de agora, meu, a supernova já tá caindo. É, boa sorte, rapaz. Meu, Célicórdia, eu já sei. Eu vou esconder ali, ó. Tem um poço ali. Escondendo um poço? Você vai esconder um poço? Ela já tá chegando no chão. Não sei se vai dar tempo. Ela começou a explodir. Será que pega no meu? Entra, põe no moço. Tô aqui, tô protegido. Tô protegido, tô protegido. É... Demorou pra chegar a explosão, mas chegou, né? Ele, pior que ele quase fugiu, mano. Bem nessa ponta que terminou. Não, não, a explosão não terminou, não. Meu Deus. É, tá bom, não passou nem perto dele sobreviver. Olha só pra isso, mano. E agora, Mel? Eu e você, a gente tá só com três corações. Os um tá com quatro. Vocês vão perder facinho. Mas agora, o Cadu que tá com cinco, é sua vez de jogar. Vai lá, joga o dado, rapaz. Assim não, vai lá, Cadu. Não tem medo, não. Tá, ele tá indo e caiu no quatro. Ah, beleza, deve ser um desafio facinho, né? Deixa eu pegar aqui. Um, dois, três, quatro... É... Pé, 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 pé. Você tá com cinco de vida, né? Então, eu sinto muito, rapaz. É, Cadu, você já perdeu uma vida, Cadu. Ah, não. E sabe qual é o pior, Cadu? Como você caiu numa casa cinza, você vai ter que jogar o dado de novo e cair num desastre. Ah, meu Deus. O dado tá rodando, caiu no seis. É, Cadu, você vai ter que sobreviver a uma tsunami. Boa sorte. E agora, vai começar a tsunami, Cadu. Boa sorte, rapaz. O que é isso? Começou no seu pé, começou no seu pé. Boa sorte. O que é isso? Boa sorte, Cadu. Ah, eu tô me amando muito dano. Eu sou uma muda, velho. Ele morreu. O quê? Mas já morreu? Mas não ganhei o tempo. Mas o Cadu foi só a tsunamizinha aqui de mobeira. Morreu pra água. Rapaz, não pensa, água aqui leva bastante coisa, né? Levou o Cadu embora, filho. É, Cadu. Agora a sua situação dá igual da gente, né, meu? Ah, foi zoar e se deu mal. E agora vai ser a vez do zoom se dar mal. É a sua vez de girar o dado. Pode ir lá, rapaz. Bom, eu girei o dado e caiu 5. Então o zoom vai do Tornado de Fogo até o Geyser. E a partir de agora, zoom, vão começar os Geysers. Boa sorte. Eu já vou acessar o colegio aqui. Ai. É, vai correr pra onde, rapaz? Cuidado cá, a água é perigosa. Eu tô me andando. O zoom tá vivo, o zoom tá vivo, o zoom tá vivo. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Ele tá vivo. O que se despertar ele não vai fazer? Eu só tô correndo do Geyser, né? Tá dando certo. Ele sobreviveu já por 20 segundos, mano. O Geyser tá tudo vindo atrás dele. O zoom tá no meio. Até eu fui pego, socorro. O zoom, você tá bem aí, zoom? Como é que você tá? Vai cair. O zoom vai cair, o zoom vai cair, o zoom vai cair. Ele caiu na água. Mas a água acabou. E agora? Ele pegou outra água. Acho que a água bugou aqui, né? Foi jogado pra cima de uma. Falta 5 segundos. Vamos ver se o zoom vai morrer agora. 4, 3, 2... É, pelo amor de Deus. Eram só mais 2 segundos, cara. Eu não acredito. Agora tá todo mundo na mesma situação, mano. Com 3 vidas só. Faltava só 2 segundos. Tá fácil pra ninguém, rapaz. Ele mencionou menos 1. Mas agora é minha vez de girar o dado. E eu tirei 5. O que eu dei sorte, mano? Eu vou ter que jogar com 1.000 corações na próxima partida. Ah, esse não vale. E eu tirei 1. O que significa que eu vou jogar com 1.000 corações. O desastre da tsunami de lava. Eu acho que não vai adiantar muito esses 1.000 corações, não. É, o que verão. Mas eu só tenho que sobreviver por 1 minuto. Como vocês podem ver? Eu já tô com 1.000 corações, mano. E a tsunami de lava vai começar. Meu Deus do céu, começou, mano. Ih, ele já tá nadando ali. O que que tá acontecendo, mano? Eu não tô vendo nada. Socorro, só que eu tô sendo lavado, que nem maluco, mano. Eu tô preso. Eu não consigo me mexer, mas meus corações, eles estão caindo muito devagar, mano. Então eu tô sobrevivendo. Eu preciso ir pra terra, mano. Eu preciso ir pra terra. Tem terra livre, tem terra livre. Eu ganhei bloco, na verdade. Ai, não dá. Ih, rapaz, você tá preso no canto. Aí, bota bloco, bota bloco, bota bloco, beleza. Não tá adiantando muito, não. É, não tá. Os blocos estão tudo vindo que nem maluco aqui. Sua situação não tá muito boa, não, Problems. Mas eu ainda tô com bastante coração, mano. Eu já tô sobrevivendo por 40 segundos. Vai, coloca bloco, socorro. A lava tá subindo, mano, não. Ele tá sendo levado. Faltam mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E o tempo acabou, o tempo acabou. Eu venci, mano. Por ninguém que pareça, eu tô vivo. Isso, mano. Eu consegui sobreviver a esse round, velho. Tá bom, agora eu vou jogar o dado. E caiu 3. Parabéns, meu. Lutando 3 casas, você chega. É coisa boa, é coisa boa. Aí, meu Deus do céu. 3, 1, cora... Meio coração? Meio coração na próxima partida. Boa sorte, rapaz. Eu joguei o dado e caiu 1. Ah, esse aqui parece tão fofinho. Não deve ser perigoso. Agora vai começar o desastre da ventania. O Mel já tá com meio coração, né, Mel? É, mas por que eu tô no topo da montanha? Isso é injusto. É porque vai ventar e você vai cair. É assim que funciona. A não ser que você se esconda aí do lado da árvore, né? Porque ela já começou. Boa sorte. Eu tô aqui, tô preso. Ele se prendeu. Valeu, falou que não podia. Isso aí a gente não tinha pensado, não. Ai, até eu tô sendo arrastado. Tá tudo bem, tá tudo bem. Acho que se prender não adiantou muito. É só cair na água. Ah, cair na água. Ele tá vivo. Eu tô bem, eu tô bem. Não é possível, mas a ventania vai continuar, mano. Ainda não acabou o tempo. Vamos ventania de novo. A ventania de novo. Será que vai funcionar? Não é possível, não é possível, não é possível. Vou ficar escondidinho. Começou a ventania maluca, meu Deus do céu. Não, foi isso, meu Deus. O meu tá sendo levado. Não consigo ver nada. Se ele tomar um cabelo, ele morre. Já tá quase acabando o tempo, velho. Ele tá sobrevindo. O meu foi levado mais ainda. Que doideira que tá essa ventania. Tô tudo branco. Já tá acabando o tempo. Falta 10 segundos. 7. Eu tô chegando lá. Não tô no meio do nada. 4. Não tô bem, eu tô bem. 3. 2. 1. E como o Mel tá vivo, apesar de estar no meio dessa bagunça aqui. Ele incrivelmente conseguiu sobreviver com o meu coração, mano. Parabéns. E como o Mel sobreviveu, tá feliz, né, Mel? Ah, eu tô muito feliz. Agora vai ser a vez do Cadu. Boa sorte, Cadu. Eu e o Mel, a gente sobreviveu esse round. Pois é, o Cadu vai se dar mal. Tá bom, hein? Meu dado, ele deu o número 4. Isso quer dizer que eu ganhei uma vida, cara. O quê? Ah, não. Pelo amor de Deus. É, eu não acredito. Mas aí que tá, Cadu. Você ainda cai numa casa cinza. Você vai ter que jogar de novo. Boa sorte. Não, não tem problema. E caiu o número 5. Então você vai dessa casa pro terremoto. E agora? Você tem um minuto, Cadu. Boa sorte. Que isso? Ai, eu não consigo andar. Que isso, Cadu? Pois é, começou o terremoto. Eu tô pulando igual louco. Mas ele deu sorte, que o terremoto não tá indo nele, né? E aí, rapaz, agora foi. Cadu tá voando. Não, eu não consigo andar. Eu vou sair fora. Ai, deixa eu andar. Cadu, 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 Cadu. Peraí, peraí. Não, calma aí. Cadu? Não. Cadu, Cadu ali. Não, não, não. Cadu caiu no buraco. Não adiantou muito conseguir essa vida. Aí, Cadu, olha pra cima. O quê? É... Tá igual a gente agora. E agora? Vai ser a vez do Zoom jogar. Eu girei o dado e caiu 6. Com isso, você caiu no buracão, Zoom. Esse desastre é difícil, rapaz. Ah, ele é tranquilo, Pronto. Relaxa. E com isso, vai começar o buracão, Zoom. Boa sorte. Não, esse aqui é tranquilo, esse aqui é só correr. Começando no nível 1. Já começou ruim. É só correr, né? Ele já começou a cair no nível 1, mano. Pelo amor de Deus, hein, Zoom. Você quer só correr, você quer só correr. Agora nível 2. E aí, foi boa. Nível 3. Nossa senhora, causou um estrago aqui, hein? Tá bem que ele correu. Vou ajudar ele aqui, vai, Zoom. Nível 4. Ai, não, 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 não. É, rapaz. Não, não. Não adianta correr. Zoom é estornal, tá caindo no buracão. E agora o Zoom perdeu mais um coração, yeah. Agora ele tá de cama, né? Não consegue andar. Não, eu parei por aqui, viu? Pra usar, dá pra mais andar, não. Ô, Zoom, você não tá bem, não, cara? Não tô, não. Tá bom, mas agora vai ser a minha vez de jogar. E se eu perder, eu vou ficar que nem o Zoom, mano. E eu tirei o número 3. Ah, não, mano. Eu não acredito. Eu caí em outro desastre duplo. Agora vai ser chuva ácida junto com o furacão. E a partir de agora, vamos começar os dois desastres juntos. A chuva ácida, eu sei que eu tenho que ficar debaixo de alguma coisa. Pra eu não ser pego por ela. Mas começou o tornado, não. Tá, mas eu tô sobrevivendo. Eu tô sobrevivendo, eu tô sobrevivendo. Eu tô girando aqui, eu tô girando. Tá, mas por algum motivo a chuva não tá pegando em mim e tal. Tô vendo um pouquinho de dano, mas eu tô sobrevivendo, beleza? Ah, eu tô muito bem, eu vou sobreviver. Eu tô muito bem. É... Mel, me ajuda aqui, cara. Eu não tô bem. É, eu não quero ficar de cama, não. Sai de perto. Aí, pra usar pra você uma corrida com a cama, vamos? Porque a cama é rápida, né? É, brincadeira. Mas agora é a vez do Mel jogar. Então, boa sorte, Mel. Vou jogar o dado e... Caiu dois. Deixa eu ver. Um, dois e finalmente coisa boa. Ele vai ter mil corações, eu não acredito. Mas você vai ter que jogar de novo, Mel. Joga aí, rapaz. Joguei. Deu seis. Seis? Ele vai cair até o meteoro. Meteoro com mil corações, mano. Eu não sei se ele vai sobreviver. Já ficou de noite, quer dizer que vai começar, Mel. A partir. Já tá vindo morte. Já agora, rapaz. Boa sorte, sobrevive. Sobrevive, boa sorte, boa forte. Quero só ver se eu sobrevivi mesmo. Mas que nem deve dar dano, olha só. Ai! É verdade, ele tá com mil corações e ele tá tranquilo. Ele não vai morrer aqui, né? Ele tá nem desviando, ele tá parado. Ai, tá desviando. Meu Deus. Tá dando susto, tá dando susto. Já passou 20 segundos. Quê? É... Pelo visto o meteoro mata até a pessoa com mil corações, mano. Mas que doideira, velho. É, Mel? Ô, galera, eu tô bem não. Tô amassado aqui. Alguém me ajuda. Eu acho que a cama do Mel é pequenininha, Pronto. Você tá arredigioso? Ô, Mel, o que aconteceu com você, cara? Você ficou todo amassado, esquisito. Ah, eu acho que foi meteoro. Daqui só o Cadu tá bem, ele tá vencendo. Bem? Eu tô de cadeira de rodas. Mas agora vai ser a sua vez, Cadu. Não vai durar mesmo, é a sua vez. Tá bom, o dado deu 2. Então eu vou aqui e eu ganhei uma armadura na próxima. Tá, isso é bom, Cadu. Mas você vai ter que tirar de novo. Não acabou não, rapaz. Bom, e deu 5. Então eu vou dar aqui... Até... Desastre do... Desastre do... Meteoro... E Geyser. Se só o Meteoro matou o Mel com mil corações, como tá o do Cadu, né? Pois é. Eu vou tá de armadura. Primeiro você vai sortear a sua armadura, Cadu. Boa sorte. Não, ela vai ser boa. Nederite! Agora o Cadu tá todo vestido de armadura de nederite. Não, tô atrasado. Não vai adiantar de muita coisa, né? O Mel com mil corações, não vai com o Meteoro. Não, eu vou sair fora. E os desastres começaram a acontecer. Boa sorte, Cadu. É Geyser e já ficou escuro porque quer cair no Meteoro. O Cadu já subiu para receber o Meteoro já. Eu tô em cima dos Meteoros. É, Cadu, pelo menos em cima... Cadu caiu na água, ele se deu bem. Não, tem que sair com ele. Por 20 segundos, ele tem que sobreviver por mais tempo. O Meteoro tá seguindo ele. O jeito é também, meu Deus do céu. Eu fui levado. Eu não vou ver o Meteoro em mim, não. Não! Cadu, você tá bem? É, Cadu, é... Eu fui pro céu. O Cadu só sobrou aqui nada, né? É, infelizmente o Cadu foi eliminado. O que aconteceu com você, rapaz? Você não tá bem, não. É, o Meteoro me amassou. Pois é, a situação tá feia aqui, hein. Dá até pra passar por cima dele. Tá machucando, Cadu. Coitado dele, coitado. Para com isso, Mel. Eu perdi o coração. Agora tá todo mundo com dois de vida. Mas é o Zoom que joga. Então, boa sorte, Zoom. Eu rodei o dado e caiu cinco. Fique parado no próximo round. Não foi bem isso aqui não, tá? É, parado eu já tô, né, de cama. Ih, agora você vai ter que jogar de novo, Zoom. Isso vai ser difícil, hein. Rodando o dado, caiu dois. É aquele lá que tem todos juntos, né? Boa sorte, Zoom. Boa sorte, Zoom. E vai começar o apocalipse, Zoom. Boa sorte tentando sobreviver um minuto, né? Você não vai poder fazer nada, né? Você vai ter que ficar parado. É, eu só vou poder ficar vendo. Boa sorte, né? Tá bom. Ô, Cadu, me ajuda aí com alguma coisa. Tá bom, tamo aqui, um bloquinho. É, acho que o bloquinho não serviu muito, não. O Zoom começou a andar. Ô, Zoom, você não pode mexer. Você não pode mexer, Zoom. Tá bom, não vou nem mexer a minha câmera. Vou ficar quieto. Ih, rapaz, quando eu só piscar, tá caindo uma supernova. Boa sorte. Será que ele sobrevive, voão? Eu não sei. A supernova vai cair. Faz sentido. Nem preciso. O Zoom já caiu aqui e morreu. Tá saindo um geixe. Eu não tinha a menor chance de o Zoom sobreviver desse. Provavelmente, eu não tô bem, não. Sobrou só a cabeça. É, Zoom, só te sobrou um coração, rapaz. Se você perder esse coração teu aí, nem cabeça vai restar. Eu voubrar uma lápide. Mas a sua vez já foi, pelo menos. Agora vai ser a minha, rapaz. E eu vou gerar o dado. E eu tirei um. Se eu tirei um, eu tô nessa casa. Eu se eu andar uma, eu vou pra qual? Você vai pro início. Aqui não tem nada. Isso! Eu dei sorte. Ah, não vai. Ah, vale sim. Eu dei sorte, a culpa não é minha. Agora é só vocês serem bons sobreviver aos desastres. É a vez do mel. Tá, eu vou jogar o meu dado e... Eu tirei cinco. Então quer dizer que o meu próximo vai ser o tornado de fogo. Ele vai começar leve, pode ser? Eu já tô indo embora. O quê? Tudo bem, tudo bem. Eu tô indo embora. Eu vou ter leve, você tá indo embora. Não pode não, eu vou começar mais forte aqui então. Eu vou colocar o que é isso. Boa sorte, seu mel, de sobreviver aí. Boa sorte. O mel tá girando muito aqui. Tchau. Ele caiu na água. Tá me puxando. Caiu na água, mas o tornado vai começar aí. Ele vai começar mais forte. Boa sorte, mel. Pronto. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. O tornado tá girando muito, mano. Eu tô bem. Não tô bem, não. O mel tá lá embaixo? Ele foi pelo tornado, sobreviveu. Falta 20 segundos. Não, não, não. É, infelizmente o mel morreu, mano. Mel? Eu virei uma cabeça achatada. Meu Deus, só piora. Ele tá fofo mesmo, né? Mas não tá bem, não. Agora, Cadu, é só a vez de rodar o dado. Tá bom, hein? Meu dado deu número 5. 5? O Cadu vai dessa casa... É, agora sim. Até jogar com mil corações. Ele se deu bem, mano. Mas qual desastre ele vai pegar? Se ele pegar um muito difícil, nem vai adiantar. Eu vou jogar de novo. E caiu 2. Tá, então eu venho aqui pro buracão. Buracão? Tá, isso aqui eu não sei se o Cadu vai sobreviver, mano. Vamos ver. Agora você já tá com mil corações, Cadu. Eu tô, tá tampando toda a minha tela. E o desastre já começou, Cadu. Boa sorte. Eu vou sair correndo. É... Não tem muito como você correr, não, rapaz. Ai, calma. Ai, rapaz. Você tá sobrevindo, né, Cadu? Eu tô vivo, tô vivo. Eu vou ficar aqui na água. É, não sei se vai adiantar você ficar na água. A água foi eliminada, rapaz. Você cavou até bedrock, que doideira. Ele não quebra bedrock, não, né? Acho que não, Cadu, mas... Não, pera aí. Eu tô com a vida inteira ainda. Ele foi lá de cima até aqui embaixo, cara. E ele não morreu. Mó paz aí. Acabou que o Cadu conseguiu sobreviver no buracão. Mas não preocupa não, rapaz. Eu vou resolver esse problema. Acho melhor você correr, Cadu. Ai, eu tô tirando o chão todo. É, Cadu, melhor você correr, rapaz. Não, não, não. Meu Deus do céu, posso aperto. Falta 10 segundos que o Cadu vai sobreviver. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, Cadu. Ele veio sobreviver. Ele tá vivo, ele tá... Eu tô vivo no Void. Até ele morrer no Void, meu, vai demorar um tempo, né? Ele tá vivo até agora. Ele tá lá embaixo, lá. Brincadeira. Como o Cadu venceu, ele tá de boa, né? É mais ou menos, eu acho, né? E é sua vez de jogar. Pode ir, rapaz. Relaxa, eu vou ficar vivo independente de qual casinha que eu vou cair nesse tabuleiro. O dado rodou e eu tirei. 4, 1, 2, 3, 4. Ele perdeu uma vida, ele foi eliminado do jogo, ele voltou pro espaço. Ai, eu tô morrendo. Acho que ele foi eliminado, gente. Agora é minha vez. Ainda bem que eu vou ser o próximo. E eu tirei, eu caí no número 3. Avançando 3 casas, eu chego no terremoto. Esse aqui vai ser difícil de sobreviver, mano. E agora, vai começar o terremoto, um minuto pra sobreviver e eu preciso ganhar, mano. Boa sorte, Probson. Aí, começou. Aí, tá. Eu desviei, eu desviei, eu desviei. Monta no cavalo, monta no cavalo. Me ajuda aqui, cavalo. Eu quero montar em você, me ajuda. Eu acho que ele não quer ajudar, não. Pois é, não quer me ajudar em nada. Ih, ele tá falando igual louco. Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. Eu acho que ficar aqui em cima é melhor. Por que que se eu cair, é... Se eu cair, eu vou de base na hora. Não tem nem chance. Eu não vou ficar agora mais com duas vidas. Eu vou ficar com uma, mano. Eu não tô nada bem. Ô, Probson, você não acha que isso aqui tá injusto, não? O Cadu tá com duas vidas ainda. Mas relaxa que daqui a pouco vai ser a vez dele. Mas antes disso, meu, é a sua vez. Ah, não. Agora eu joguei o dado. Eu tirei cinco. Tá, meu, o Geyser dá pra sobreviver, né? Ah, esse aqui dá pra sobreviver. E agora, meu? Já vou começar o Geyser, de boa sorte. Que isso? Já começou? Melhor você correr, rapaz. Melhor você correr. Tá cheio de... Tá cheio de... Tá cheio de Geyser. Aí você tá em mim, você tá em mim no Cadu, já. Eu não tô bem. É, meu, será que você tá bem? Já foi 12 segundos. Eu tô bem, eu tô bem. Só por aqui, ó. Caraca, ele é esperto, ele é esperto. Genial. Só preciso ficar mais um pouco. Já foi 30 segundos, já passou metade do tempo, mano. Tá aparecendo um Geyser aqui, só que ele não tá levando ele por causa da terra. Ah, isso aqui foi genial. Tá quebrando tudo aqui, mano. Falta aqui em segundos, velho. Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Olha quanta água. Ele tá... Como é que ele não tá sendo levado? Ele foi. Falta 10... Falta 10 segundos. Ele foi levado pra cima. Não, eu tô bem, tô bem, tô bem. Vai dar certo. Cinco. Meu Deus. Meu Deus. Três. Ele, caralho. Dois. Um. Eu consegui. E o Mel sobreviveu, Mel. Parabéns, cara. Boa, cabeça de abelha. E o meu deu dois. Chuva ácida com um tornado. Primeiro vai começar a chuva ácida, Cadu. Chuva ácida? Então eu vou entrar aqui dentro da casa. Melhor aí, Marvão. Porque ele já tá começando a se bater. Você se protegeu. Não, eu tô seguro aqui. Mas eu quero ver se você vai se proteger se começar um tornado. Boa sorte. É, Cadu... Não, 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 não. O Cadu começou a ser levado, meu Deus do céu. Tá levando a vila inteira, que doideira. O Cadu que morreu. Mano, esse tornado tá pegando em tudo da vila, velho. E junto com a chuva ácida, mano, você toma muito dano. Fica tudo preto e você acaba morrendo. E agora, a situação tá complicada, mano. Todos nós só temos uma vida e só somos uma cabeça, mano. O meu é meia cabeça, né? Pois é. E o problema não é esse, mano. O problema é que agora é a minha vez de jogar. Se eu morrer aqui, acabou. Eu tirei o número seis. Ah, não. Rapaz, é... Tem que ter uma supernova pra eu atingir. Eu não acredito. Eu acho que eu já sei quem vai ser o próximo eliminado. Eu vou dar um jeito de sobreviver. Vocês vão ver. Bom, já tô preparado aqui no meu lugar. Eu acho que o único jeito de eu sobreviver é uma supernova, mano. Se eu começar a correr. Mas eu correr muito, viu. Que ela já tá ligando pra cima de mim, mano. Corre, cara. Corre, cara. Vai lá, mano. Eu não posso olhar pra trás, não. Só sei que eu não tô caindo ali. Pula a água. Vai dar certo. Vai lá. Não vai dar, tá lá. Como é que você pula na água? Eu tenho que correr. Corre muito, corre, muito, corre, muito, corre, muito. Ai, as pulas estão chegando, as pulas estão chegando, as pulas estão chegando. Será que ele vai fugir? Ah, não. Fugir? Ele conseguiu. O quê? Eu não acredito. Mas não chegou nem perto. Essa supernova foi tranquila, rapaz. Eu tô de boa venci. Eu acho que dá pra jogar mais um. Ah, mas não vai nada. Cai fora. Um minuto não acabou. Melhor você correr. Ai! Não! Acabar logo o minuto. Por favor, eu tô debaixo da terra. Não dá pra correr debaixo aqui, não. Ai, 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 ai. Foz, 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 foz. É pior que ele tá indo longe aqui embaixo da terra. O tempo passou e eu consegui sobreviver a tempo. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Não, não. Isso aí foi justo. Isso aí foi injusto. É, é, pois é. Claramente. Não, eu morri, mas eu morri num minuto e um. Então eu não tô nem aí, pô. E agora é a sua vez, Mel. Joga de novo, vai lá, vai. Tá bom, agora eu vou jogar meu dado. E eu tirei um. Parabéns, Mel. Agora você tem meio coração. Não comecei nada bem. Mas vamos ver qual desastre vai cair, né? Porque ele já sobreviveu ventania com um meio coração. Jogando o dado de novo, eu tirei dois. Tsunami? Ah, acho que dá pra sobreviver, Mel. Só uma aguinha, vai. Bom, Mel, você já tá aqui no mar. A tsunami vai começar e eu só digo boa sorte. Tá bom, tchau, eu vou embora. Vai embora? Que isso, Mel. Já começou a tsunami, tá vindo a... É, Mel. Que rapaz? Que isso? Eu jogo pro cor inteiro, só sei que apareceu lá, Mel morreu. Então acho que a tsunami eliminou ele, né? Coitado. E Mel, eu sinto muito, cara. Ah, não, galera. Dá um oi pro zoom pra nós, tá? Tchau. Tchau, Mel. Rapaz. Cadu, agora é a sua vez, rapaz. Competição final, nós dois com um coração. Quem vai vencer isso aqui tudo? Boa sorte, que é só a vez agora. Errou. Tá bom, e o dado deu número 5. E ele vai me levar... Ih, rapaz, até o apocalipse. Mas você já sobreviveu a esse antes, Cadu. Acho que você pode sobreviver agora. Tomara que não. Cadu, é oficial. O seu apocalipse já começou. Ih, já caiu uma supernova. Eu vou ter que fugir. Eu tô correndo. Melhor você correr mesmo, rapaz. Não é a única coisa que vai cair, não. Ai, meu Deus. É, já tá explodindo o Cadu. Meu Deus do céu, ele vai fugir. Ele conseguiu fugir. Mas até agora tá tranquilo, né? Pouca coisa que aconteceu. 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 Pouca coisa com o Cadu, o que é isso? Calma. Já tá tudo lagado pra mim. Não sei nem mesmo se tá acontecendo aqui. Que isso? É, Cadu, é, Cadu, é. Meu Deus do céu, ele tá sobrevivendo na água, mano. Que sorte. Não, 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 não. Para, 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 para. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Bota 10 segundos, cara. Para de cair, cara. Não para de cair, mano, vocês. Meu coração não, não, no último segundo, cara. Ah, velho. Eu venci. O que que vai acontecer comigo? O céu destino é o mesmo do Zui e do Mel, Cadu. Adeus. Não. Então é isso. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.